Na você com a bela O Eno é meu amigo e companheiro O Eno é um pintado especial Coleciona armoelas prateadas Em uma coleção sensacional Uma noite o Eno foi no forró Dançou demais e acabou perdendo Uma arruela que pra ele vale ouro Tá procurando, tá chorando e tá sofrendo Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Não adianta despassar nem ficar escondendo Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Não adianta esconder que eu vou ficar sabendo Subi no palco e falei acontecido Ninguém deu bola, ninguém quis me ajudar Mas eu só sei que tava com a arruela do Eno Dava pra ver quando ia dançar Procurei no forró a noite inteira Saí de lá, tava quase amanhecendo E o meu amigo tava uma recompensa Vamos pregar quem tá com a arruela do Eno? 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 Não adianta despassar nem ficar escondendo Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Não adianta esconder que eu vou ficar sabendo Na confusão então chama a polícia Que já chegou descendo pau e batendo Eu só sei quem a apanhou Até quem não tava com a arruela do Eno Todo jeito que eu estava de olho Saiu sujeito que até hoje está correndo E a polícia tá na cola e está achando Que esse sujeito tá com a arruela do Eno Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Quem tá com a arruela do Eno? Não adianta despassar nem ficar escondendo Quem tá com a arruela do Eno? Não adianta esconder que eu vou ficar sabendo Não adianta esconder que eu vou ficar sabendo Eu vou ficar sabendo Eu senti falta da cabeça de tadinha Olhei todo mundo apenas quatro da cintinha Ai, não sei que roubaram a beijinha Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar os sujeitos que comeu ela Pra ele não voltar pra comer a vida dela Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar os sujeitos que comeu ela Pra ele não voltar pra comer a vida dela Quando eu pegar eu mando logo pra cadeia Ai, não dá mais um bolinho que eu vou da alheia Quando eu pegar ele tem que me pagar Se não tem ninguém cortado Já faz uma olhada Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar os sujeitos que comeu ela Pra ele não voltar pra comer a vida dela Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar os sujeitos que comeu ela Pra ele não voltar pra comer a vida dela De casa, para chiqueira, os bode Me senti falta da cabeça, me senti falta da cabeça, me senti Olhei em todo lado até no espaço da vizinha Ai, não tem que roubar uma vida dela Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar os sujeitos que comeu ela Pra ele não voltar pra comer a cima dela Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar o sujeito e como ela Pra ele não voltar pra comer a cima dela Quando eu pegar eu mando logo pra minha teia Pra ele dar mais um molho que eu for na leia Quando eu pegar ele tem que me pagar Cortando aqui o estado e tapando a orelha Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar o sujeito e como ela Pra ele não voltar pra comer a cima dela Os malandros já tinham comido ela Os malandros já tinham comido ela Mas eu vou pegar o sujeito e como ela Pra ele não voltar pra comer a cima dela E vamos lá chateando! Vamos dançando, gente! Saí de casa sem ir a nem feira E até na segunda-feira sem dizer pra um dia Foi pro boteco, levei o Paulo comigo Meu cunhado, meu amigo, parceiro de bocaria Minha mulher que estava desconfiada Saiu pela madrugada e me pegou com a Paula fora Meu Deus do céu, estou arrependida Ela me pegou comigo, fez a mala e foi embora Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Porque a saudade é demais O Paulo é muito meu amigo, meu cunhado Eu preferi que vá trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Por causa dela eu não choro mais Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Saí de casa sem ir a nem feira E até na segunda-feira sem dizer pra um dia Foi pro boteco, levei o Paulo comigo Meu cunhado, meu amigo, parceiro de bocaria Minha mulher que estava desconfiada Saiu pela madrugada e me pegou com a Paula fora Meu Deus do céu, estou arrependida Ela me pegou comigo, fez a mala e foi embora Eu vou Porque a saudade é demais O Paulo é muito meu amigo, meu cunhado Eu preferi que vá trazer ela pra mim Eu vou Porque a saudade é demais Eu vou Por causa dela eu não choro mais Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Vamos lá, quebramos juntinho Vamos chegar juntinho Vamos deixar o Arquivo da Saudade O dia vai passando, a noite vem chegando E eu estou pensando em ti, meu grande amor Uma saudade louca, me deixar a tua boca Matar os meus desejos, me dar a minha dor No dia em que voltares, para os meus braços Querida, eu te peço, e não me deixe mais Eu não suportarei, a cruel solidão Viver sem teus carinhos, não viverei em paz Viver a minha vida, contigo ao meu lado Foi sempre o meu desejo, foi tudo que eu sonhei Por isso, meu amor Te faço este pedido Não me deixe sozinho Porque fui só a ti E nessa vida eu sempre amei Meu amor Eu nasci pra te amar Porque foi só a ti Porque meu coração Eu entendi Viver a minha vida, contigo ao meu lado Foi tudo que eu preciso, foi tudo que eu sonhei Por isso, meu amor Por isso, meu amor Te faço este pedido Não me deixe sozinho Porque fui só a ti E nessa vida eu sempre amei Eu sempre amei E é pra você recordar juntinho Banda já é raro aqui pra saudade É você dançar Para tornar-se um ébrio É preciso apenas O desprezo O desprezo de uma mulher É o que eu estou passando Eu vivo amando Alguém que não me quer Para tornar-se um ébrio É preciso apenas O desprezo O desprezo de uma mulher É o que eu estou passando Eu vivo amando Alguém que não me quer Oh, garçom, por favor Mais uma cerveja Aqui na minha mesa Garçom, por gentileza Não se assuste, por favor Eu não suporto mais É só tarde me mudando Vou acabar chorando Se meu amor não chegar O meu maior problema É amar alguém assim Que chega só no fim Na noite desse baile É a dama de vermelho A mais bela criatura A razão desta amargura Que do meu peito não sai Para tornar-se um ébrio É preciso apenas O desprezo O desprezo O desprezo De uma mulher É o que eu estou passando Eu vivo amando Alguém que não me quer Oh, garçom, por favor Mais uma cerveja Aqui na minha mesa Garçom, por gentileza Não se assuste se eu chorar Se eu quebrar a mesa Pagarei toda despesa Mas não fique apodrecido Com o meu caso de amor Para tornar-se um ébrio É preciso apenas O desprezo O desprezo O desprezo O desprezo De uma mulher É o que eu estou passando Eu vivo amando Alguém que não me quer Para tornar-se um ébrio É preciso apenas O desprezo O desprezo De uma mulher É o que eu estou passando Eu vivo amando Alguém que não me quer Foi somente uma vez E amei na vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez Nunca mais De meu peito Guardei a esperança A esperança Que a luz do caminho Desta solidão Uma vez Nada mais A gente ama Uma loucura Total E emoção E quando esse milagre acontece Tudo é diferente Tocam sinos De um touro de anjos Canta uma canção Uma vez Nunca mais Em meu peito Guardei a esperança Guardei a esperança A esperança Que a luz do caminho Desta solidão Uma vez Nada mais A gente ama com loucura total e emoção E quando esse milagre acontece, tudo é diferente Notam-se no seu couro de anjos, canta uma canção Manda Joia Rara, o arquivo da saudade Você pode gritar pelo mundo, que eu não faço de um vagabundo E que os seus não querem me ver mais ao seu lado Você pode dizer que eu não presto, que sou tolo e até sou um resto Dos nomes seus Fale, fale mal de mim, até cansar Fale, mas talvez um dia você vai me procurar Fale, fale mal de mim, até cansar Fale, mas talvez um dia você vai me procurar Não se esqueça também de lembrar Que eu te dei muito amor e carinho E nas horas difíceis da vida, eu fui seu amigo Te tirei de uma vida errada Procurei preparar seu futuro, mas você não quis Fale, fale mal de mim, até cansar Fale, mas talvez um dia você vai me procurar Fale, fale mal de mim, até cansar Fale, mas talvez um dia você vai me procurar É só pra você recordar